TBS Clone Vamos fazer um voozinho Bem no local onde caiu meu TBS Pro Uma Melhoria que eu fiz aqui nesse TBS Foi essa casezinha aqui A placa ficava aqui em cima Aí, obrigado Auri Auri que fez essa Casezinha aí pra mim Então vamos fazer um voozinho Filha do Governador Opa, foca Meu drone caiu pra ali Eu vou fazer o mesmo voo e eu vou narrar aí o que foi que aconteceu O que foi O que eu dei mole Então acompanha aí e não esqueça de deixar o like Compartilhar o vídeo e se inscrever no canal Quem não for inscrito Um abraço Fala aí galera, levantar um voozinho aqui com o meu TBS Clone Esse tá tudo ok Que ele tá parado já há um tempo Jogar ele pra frente Aqui Então Orbital aqui em volta de mim O parceiro Renato tá ali à tarde Vê aí também Então vou Deixa eu ver se tá ok Câmera na GoPro Beleza Hoje tá adiantando um pouquinho mais Um pouquinho mais do que naquele dia Deixa eu botar na GoPro Vou fazer um voozinho suave Vou mostrar pra vocês Onde foi Tô até vendo que vai ficar um pouco prendida essa imagem Tem tempo que eu não vou com esse dronezinho aqui Quarentena, tudo parado Vamos ver esse lugarzinho aqui pra voar Então eu vou ter que dar um aperto nessa Com o forca-gato que tá lá nas borrachas do vimbo Parece que tá tremendo um pouquinho Vê como é que tá o CCDRP O meu vídeo falha muito aqui Vou voltar Eu tava vindo aqui Opa Imagem muito, cara Falhando Então eu vim aqui Só que eu vim em ATP Vim rasteiro aqui em ATP Baixinho aqui Agora melhorou um pouquinho Então eu vim aqui E aqui eu ganho um pouco de altura Eu achei Vou parar aqui Eu achei que meu drone tava em GPS Assim mesmo Então eu tava picando ele pra frente E joguei um clique aqui pra baixo Igual eu joguei agora Só que agora eu joguei em ATP Tá vendo? Era pra eu ter feito isso Só que o meu drone já tava em ATP Vou voltar pra GPS aqui O meu drone já tava em ATP Já tava em ATP Então quando eu joguei a chave do modo de voo pra baixo Ele caiu em manual E como eu tava dando comando pra frente Igual eu tô dando comando pra frente agora Ele simplesmente virou cabalhote Não sei se vocês sabem Mas a nada com o modo manual Ela fica igual um race, cara Igual um racezinho em ATP Claro que é um drone aqui No caso aí o TBS ProAO Esse aqui ele não tem A resposta Igual de um race Igual que por exemplo Só acelerar quase tudo aqui Você vê que O drone demora a subir Um race seria quase que a gente não tá Então foi isso Aí talvez vocês perguntem Pô, mas por que que tu usa O modo manual aí configurado Né? Nos modos de voo Então eu vou falar pra vocês Já fiz um vídeo explicando sobre isso Mas eu vou falar novamente Que tem pessoal que tá acompanhando o vídeo agora Né? E não sabe É... Eu já tive experiência Duas ou três vezes O que aconteceu comigo Da NASA simplesmente Faz o que assim Meio que endoidar, entendeu? Imagina só Eu tô voando aqui agora Igual eu tô voando aqui Opa Aí eu tô voando E do nada o drone começa a fazer assim Deixa eu botar na... Não sei se você vê Imagina aqui O drone começa a tombar Pra direita ou pra esquerda E você controlando o drone Aqui Mas o drone continua Dando esse comando pra direita De modo que Se deixar ele vai cair No chão Então eu joguei pra ATP E ele continuou fazendo isso Vendendo, né? Pra um lado E só resolveu, né? Quando eu coloquei Em manual Então eu coloquei em manual E o problema, né? Do drone se cair Com vida própria Parou Então eu falei assim Pô Acho que não posso deixar De utilizar essa configuração De manual E foi a única forma Que eu encontrei De controlar o drone E isso aconteceu comigo Umas três vezes, cara Infelizmente Uma dessas vezes aí O drone veio a cair Porque eu tava Controlando ele a olho Né? Nu Ó, eu Muito tempo já acostumado Com o FPV Meio que desacostumei, cara Voar com ele assim Num olho, né? Então como o drone Ele tem a mesma silhueta Me dificultou Então o drone acabou E que caiu Eu não consegui Controlar ele em manual A olho nu Já que, por exemplo Vocês veem que não é difícil Controlar em manual Deixa eu voltar pra lá O drone Deixa eu ver se eu boto A imagem da telemetria Pra vocês verem Por exemplo, tem GPS Depois eu ganhei a TT Vou botar na CCD É bem importante também Você ter a CCD Porque pra você controlar Em manual Tem que tá com essa CCD, ó Olha isso, ó Ó Ó Tá vendo? O drone ele fica Soltinho, soltinho, ó Então em manual Não significa que não dá pra voar Dá pra voar Mas olha a velocidade lá, tá vendo? 50 km por hora, tá vendo? E o vento meio que carrega ele, tá vendo? Tá meio que brigando com o vento Eu particularmente não gosto De voar com esse drone aqui Em modo manual Não gosto É um drone que tem um motor De baixo que a ver A resposta dele é lenta Então pra voar em manual Com esse drone aqui Eu acho que não vale a pena não Tô voando aqui, ó Só pra vocês verem Que dá pra voar Né? Mas eu particularmente gosto De voar aqui, ó A TT Ele já estabiliza automaticamente Tá? Então filmei aqui Da outra vez Tava sujo pra caramba, cara Vamos ver se a gente chegou Um pouco mais perto Agora a gente tá com o TBS drone É uma vantagem que eu Que eu tenho nesse drone aqui, cara E que eu gosto muito É a questão de autonomia, cara É uma bateria de 15 volts Né? De boa, cara Aí Esse TBS Pro já já tá voltando Rapaz, alguém ligou um SPV aqui, hein, cara Quase que deu ruim aqui Deixa eu ver se foi o colega Ligou aí, mané? Me lascou aqui Ligou o drone, não? O teu drone tá ligado, não tá? Hã? Vou botar em GPS Melhorou, porra Quase me lascou Não, mas tá ligado O teu drone ou não? É nada É o drone, porra Agora melhorou, porra O colega ligou ali Quase esqueceu de mim aqui Eu quase esqueci do drone lá Tava em modo ATP O drone ficou sozinho lá Fiquei preocupado Achei que o drone ia cair, cara Isso aí é outra preocupação Que tem que ter também Tu deve estar na mesma frequência que eu, cara Não, 2.4 não Tu ligou o drone, porra O teu drone tá com transmissor de vídeo Na câmera O colega ligou o dronezinho dele aí Desculpa aí Até me perdi aqui Já vou voltar já Vou só explorar um pouquinho mais ali A beira da lagoa E a gente já volta O colega ligou ali E ele esqueceu, cara O drone dele tá com uma camerazinha TV também Deve estar no mesmo canal que o meu Só que a potência lá é minha mais baixa Por isso que o meu vídeo não subiu por completo Eu tava perto, né? Quase que eu vacilo de novo aqui Com o meu plano aqui Que eu tava em modo ATP Vocês podem ver aí Quem não me viu Eu tô me ligando nisso agora Que eu tava em modo ATP E o meu drone tava derivando, né? Aí, ó Show de bola Pô, eu me amarro nesse dronezinho aqui, cara Muito show Ó, ó, as árvores Show E tem gente aqui, cara O cara tá pescando aí Ó, que bobeiro aí Então é isso aí, galera Espero que tenham entendido o que foi que houve Foi uma falha minha, né? E acontece Se o pessoal gosta aí De ver Com a felicidade Mas a realidade do nosso arroba é essa aí Às vezes a gente vacila E acaba tomando um peijurizinho Vou voltar Uma coisa ali na frente Vou mais espalhando um pouquinho Vou voltar agora E vou descer Deixa meu apelo aí Quem gostou do vídeo Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Todas as peças, cara Esse drone aqui Eu deixo na descrição Que são itens bons Tá indo seu de vídeo Bom Antena boa Então quem tiver interesse É só adquirir pelo link Que eu deixo na descrição Beleza? E assim vocês estão me ajudando também Um forte abraço E até a próxima Valeu!